Eu que estou filmando, você já está filmando Não, pode filmando aí a Rio de Janeiro Vira filmar, Dom Aí é o Simão, louco demais Menino doido Aí é o John, vai, John Vai, subiu, subiu Subiu É isso aí Vai Deixa eu tomar uma distância, miséria Fica para aí Eu vou trelejando para fumar o 2 Ah Vamos ver Eu vou trelejando O que é o Jornal agora? Pode ser um bloco não, pode ser um bloco. Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Desce engatada, desce engatada de Pineda! Desce engatada de Pineda! Desce engatada de Pineda! Vamos dar um pulo até ali, depois na volta? Se tem carrinho pra ir, ué, porque tem coisa boa pra cima, tá ligado? Ó, mas esse trem aqui tá ficando massa já, não tá? Nossa, bonito mais. Sem zoom, né? Tira assim. Um pouquinho só de zoom. Não, baixa, pode baixar, moço. Tira os zoom todinho delas, melhor. Aí é doido, aí conseguiu subir, ó. Aí, aí é bom na moto, viu? Ó, mano sobe. Aí sobe. Aí é o Johnny. Vem aí, Ruyão. Vai. Vai, vai. Vai, vim demais, ó. Tô bebendo, sem parar. A equipe de reportagens tá chegando Não pegou né Não pegou o tombo não Pegou Que bobeira é essa Pegou não Eu vou vendo aí Tá doido? Onde assim tá só o que abre Tá tudo solto Essa porra dessa pedra Não fala não Uhul Uhul Pintar de preto né Não é pintar o seu Não é pintar o seu Nada eu acho que não vou pintar não Não mexa com pintar a minha não Não tem zelo pra isso não E aí como é que foi lá? Quebra Ele foi ao solo Aqui agora pra subir mais Só se for de avião Só se for de avião agora Pra subir aqui Porque nós já tá Nós não né Eu subi sozinho Os caras tá tudo lá embaixo Oh muito gelo Muito muito neve A moto vai ser O bicho tá Pegando fogo Veja só Oh 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 Tá chegando um parceiro meu aí Aí negão Um subiu Ticota Ticota Oh Uhul Ei garoto É muito gelo A moto só partia demais Manda ver garoto Aí tamo Os três mosquiteiros Tá É real É real Não é Johnny É Nós chegou no final Aqui Aqui não tem mais nada pra subir não Subi aqui só de avião agora Só de avião agora Pra subir mais Aqui Quando não tiver chovendo Não tiver nevando Vai dar pra ver melhor As montanhas lá Oh Tá vendo Veja só o frio que tá Ó Ó Ó Ó o frio que tá Tá querendo nevar já Tá quase nevando Aqui tamo nós Subimos o morro o quanto deu Certo É um lugar surpreendente Veja pra lá Não dá pra ver nada mais não Outro dia nós vamos subir aqui com Um tempo melhor Agora tô filmando Agora tô filmando Aê garoto É um lugar surpreendente 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 Obrigado.